Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós temos a honra de receber, certamente, um dos maiores juristas brasileiros vivos, um dos mais representativos pensadores do direito, mas não apenas do direito, da filosofia, criador de uma linha de pensamento, o trabalho do professor Roberto Mangabeira Unger é marcante na justfilosofia anglo-saxônica como um dos componentes do Critical Legal Studies que mudou o pensamento jurídico norte-americano e, a partir dos Estados Unidos, mudou o pensamento jurídico no mundo. O professor titular da Faculdade de Direito de Harvard é um farol para o Brasil, para o mundo, em termos de pensamento jurídico. que é uma honra muito grande recebê-lo no IRI, numa noite festiva. Nós fizemos, excepcionalmente, um evento fechado, apenas para convidados, mas transmitido pela internet, com a finalidade de entrevistá-lo, de ouvi-lo, sobre a situação do Brasil, sobre o momento político, econômico, social. nos parece um momento dramático da história brasileira, com o esgarçamento do tecido social, possível esgarçamento do tecido social, uma polarização, uma oposição muito forte de pensamento e de sentido de país, com muita gente passando fome no Brasil. nós temos 32 mil pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo, 12 mil a mais do que tínhamos no início do governo do presidente Jair Bolsonaro. Nós temos um cenário político também de grande divisão no país, de oposição de ideias que parecem, ao menos na superfície, irreconciliáveis. O IRI recebe, de maneira muito orgulhosa, o professor Roberto Mangabeira Unger, e, para entrevistá-lo, não apenas eu, mas um entrevistador muito mais qualificado do que eu, o professor Marcos Pérez, professor do Largo de São Francisco, um grande publicista brasileiro, uma figura que dispensa apresentações e que me acompanha na noite de hoje, na tarde, fim de tarde de hoje, na noite de hoje, nessa conversa, tenho certeza, muito elucidativa e muito instrutiva para todos nós, e esse grande transformador social, duas vezes ministro do Brasil, que é Roberto Mangabeira Unger. Muito obrigado, professor, por sua presença, que nos honra muito. Obrigado. Professor, o senhor gostaria de iniciar com uma pergunta ao professor Mangabeira Unger? Claro, claro. Primeiro, boa noite a todos, a todas, que nos acompanham pelas redes, pelas mídias sociais, pelo YouTube. E é uma honra imensa estar aqui com o professor Mangabeira, sigo sua obra, sigo suas falas há muitos anos, e é um prazer imenso. Eu queria fazer uma pergunta inicial que tem a ver, talvez menos com o direito, e mais a ver com o Brasil de hoje. Mas tem a ver com o direito também. Nós presenciamos no Brasil, nos últimos anos, uma intervenção grande das Forças Armadas na política. E o senhor esteve no governo, até lidou, em alguma medida, na Secretaria de Assuntos Estratégicos, com as Forças Armadas. Qual a impressão que o senhor tem desse processo? Me parece que o processo não é nada democrático, as Forças Armadas devem se profissionalizar, devem se distanciar. As nossas Forças Armadas são profissionais, podem vir algum dia se profissionalizar, elas podem algum dia se recuperar dessa imagem terrível que foi criada agora, nos últimos anos, no governo Bolsonaro. Não sei se o senhor fica à vontade com essa pergunta. Acho que sim. Pois não. Eu, na Secretaria de Assuntos Estratégicos, tive como uma das minhas responsabilidades a construção da Estratégia Nacional de Defesa, que foi promulgada em 2008, e ainda hoje é lei. E, por conta desse trabalho, me aproximei muito do oficialato militar, não só em Brasília, mas nos comandos regionais. E vim a admirá-los, porque, de forma geral, estão fora do mundo do dinheiro e têm identificação com o destino nacional. Creio que posso até dizer que sou o civil que mais intimidade conquistou com os militares no Brasil recente. Antes dessa reforma de 2008, a mais importante reforma que fez, a que nós tivemos, foi a que ocorreu no governo de Epitácio Pessoa, sob a condução do único ministro civil do Exército na história republicana, antes da instituição do Ministério da Defesa, que foi João Pandiá Calojas. E eu fui o segundo. De forma geral, o que eu posso dizer é que onde os militares se tornam politiqueiros e se metem na política, os países são indefensos. O paradoxo que nós vimos no governo Bolsonaro é que um governo povoado por militares, com milhares de militares da ativa em funções administrativas, é um governo que, paradoxalmente, abandonou a causa da defesa nacional. E nós, no Brasil, temos que levar a sério a defesa e repensar dentro de um debate. São os dois da defesa. Essa é a minha preocupação. Eu não tenho a preocupação de que os militares se estejam preparando para dar golpes. Não acredito nisso. A minha preocupação é que abandonaram a tarefa maior de defender o Brasil, a tarefa sacrosanta de defender o país, trocando essa responsabilidade maior pelas tentações imediatas de poder. Muito bom, professor. O senhor, como eu disse na minha fala inicial, foi ministro de governos do PT, teve um papel importante nesses governos, um pouco desse papel na relação com as Forças Armadas, sobre a qual o senhor acaba de falar. O senhor também tem uma relação muito importante com um político brasileiro que eu admiro muito, que é Ciro Gomes. O senhor foi o seu tutor na incursão universitária em Harvard com este grande político brasileiro que tem uma trajetória marcada pelo planejamento, pelo pensamento e pela reflexão sobre o Brasil. Nas eleições de 2022, se opõem, no campo de esquerda, o centro-esquerda, Ciro Gomes e Luiz Inácio Lula da Silva. E se opõem, de certa forma, numa fratura deste campo que é um campo que confronta a extrema-direita representada pelo presidente Jair Bolsonaro. Como o senhor vê essa situação da esquerda? E como é que o senhor vê... Qual o seu prognóstico para essa situação da esquerda no futuro próximo, dos próximos quatro meses até as eleições de outubro de 2022? Primeiro, eu vou voltar atrás e dizer algumas palavras sobre o que me parece ser agora a tarefa do Brasil. Porque a formulação dessa tarefa não cabe nessa taxonomia de direita-esquerda na sua forma convencional. Nós temos agora quatro grandes tarefas. A primeira tarefa é a qualificação do aparato produtivo do país. Nós não apenas nos desindustrializamos, nós abdicamos da tarefa de qualificar a produção brasileira. Nós nos refugiamos no caminho fácil das riquezas naturais. A agricultura, a pecuária e a mineração pagam as contas do consumo. E nós utilizamos essas riquezas fáceis da natureza para nos eximir da tarefa de construir a riqueza difícil da inteligência. Uma coisa é a natureza descasada da inteligência e outra é a natureza casada com a inteligência. Nós temos agora uma nova vanguarda produtiva no mundo que nós chamamos a economia do conhecimento. Uma vanguarda que superou a vanguarda anterior da indústria convencional. O ensinamento da economia clássica de desenvolvimento é que havia um atalho para o crescimento. O atalho consistia na industrialização convencional. Era tirar trabalhadores e recursos dos setores menos produtivos e colocá-los no setor mais produtivo. O que, na prática, significava tirar da agricultura e colocar na indústria. Agora, nós temos uma outra vanguarda. Essa vanguarda densa em inovação, conhecimento e tecnologia, que virou o motor do crescimento do mundo, onde o crescimento existe. O problema é que essa nova vanguarda nas grandes economias do mundo existe só na forma de uma série de franjas excludentes. Ilhas que excluem trabalhadores e empresas. E essa natureza instular do novo vanguardismo produtivo tem dois resultados de enorme importância. Primeiro, significa a desaceleração do crescimento. Como não haver desaceleração, se a prática mais produtiva é negada à maioria. E o segundo efeito é o agravamento da desigualdade econômica. Essa desigualdade está estruturalmente enraizada no abismo que se abre entre as vanguardas e as retaguardas. Aí se põe o dilema. O caminho que havia para o crescimento econômico rápido, que era a industrialização convencional, se fechou, um país depois do outro se está desindustrializando. Um desses é o Brasil. E qual seria a alternativa? Seria uma forma includente da economia do conhecimento. Essa alternativa não existe. Ela não existe nem nas economias mais ricas do mundo, com as populações mais educadas. Como imaginar que ela possa existir no resto do mundo? Nós temos que resolver esse dilema. Essa é a primeira tarefa. E a única maneira de resolver esse dilema é resolvê-lo do segundo lado. Isto é, encontrando uma maneira de tornar a tarefa aparentemente inacessível de construir uma economia do conhecimento includente, viável. O Estado brasileiro tem muitos dos instrumentos que seriam necessários. Tem SEBRAE, SENAI, SENAC, EMBRAFA, bancos públicos de desenvolvimento. Tem os instrumentos, mas não tem um projeto. Esse não é um projeto que a nação tenha abraçado. Esse é o primeiro problema. A segunda tarefa é capacitar os brasileiros. Uma educação que rompa com o enciclopedismo raso e a decoreba e imponha um ensino analítico e dialético. Um ensino que aborde todas as disciplinas de pontos de vista contrastantes e que priorize as capacitações analíticas e sintéticas e não o domínio das informações mortas e enciclopédicas. Há uma tarefa preliminar para essa capacitação, que é organizar dentro da federação a cooperação federativa para capacitar os brasileiros entre a União, os governos estaduais e municipais, redistribuir recursos dentro da União de lugares mais ricos para lugares mais pobres, intervir naquelas redes escolares locais que repetidamente caiam abaixo do patamar mínimo aceitável de qualidade. A qualidade do ensino que um jovem brasileiro recebe não deve depender do acaso, do lugar onde ele nasce. A terceira tarefa é traduzir tudo isso, esse produtivismo, essa educação capacitadora, em política regional. Nós temos mundos diferentes no Brasil, imensas diferenças entre, por exemplo, a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Oeste, o Brasil central. É só quando o projeto nacional se traduz em um outro modelo de política regional, construído de baixo para cima, pelas próprias regiões, que o projeto nacional toca o chão da realidade. Então, por exemplo, a Amazônia, nós queremos um desenvolvimento sustentável, mas o que é o desenvolvimento sustentável? É uma forma da economia do conhecimento. Ou é um extrativismo artesanal, sem tecnologia, portanto, sem futuro, ou é uma variante da economia do conhecimento. Igualmente, por exemplo, no Centro-Oeste, que já é a nossa grande fronteira agrícola, a atividade econômica ainda predominante é a mais retrógrada, a pecuária extensiva. Nós teríamos que começar a construir outro paradigma agropecuário que permitisse ao Brasil alimentar grande parte da humanidade. A diversificação de lavouras perenes a intensificação da pecuária e a industrialização progressiva dos produtos agropecuários. No Nordeste, nós temos no interior, no sertão, como eu vi com meus olhos, no interior de Pernambuco, na área de Toritama, um turbilhão de dinamismo empreendedor, porém sem instrumentos. Então, esse projeto produtivista e capacitador que eu descrevia tem que ser traduzido nessas realidades regionais. E nós temos que aproveitar o potencial dessas instituições que já temos, e não só na produção, para a produção, mas para a educação, como os efeitos dos institutos federais de ciência e tecnologia, como ponto de partida. E temos uma quarta tarefa, que é na política, já que nós ainda não temos elementos de uma democracia de alta energia, que não necessite de crises para produzir mudanças, aproveitar o potencial plebiscitário do regime presidencial para fazer valer a autoridade do presidente e construir esse projeto audacioso, que não contradiz, mas que complementa a diversidade regional. Isto é, a ação forte do governo central, combinada com a construção, pelas diferentes regiões, de contramodelos do futuro nacional. Cada região, uma outra oportunidade do Brasil se reinventar. Esses são os elementos essenciais da tarefa nacional. Um produtivismo includente, uma educação capacitadora, uma política regional construída de baixo para cima, em que o Brasil encontre as grandes vocações regionais, e um presidencialismo plebiscitário que faça, às vezes, temporariamente, da democracia de alta energia que ainda não temos. Agora, eu pergunto, respondendo diretamente à sua pergunta, de ser o instrumento dessa tarefa que eu acabo de esboçar no embate atual, é Ciro Gomes. porque o que oferece o presidente Bolsonaro? Oferece a desconstrução do Estado brasileiro sob a cortina de fumaça de uma ideologia pseudo-liberal, negando ao povo brasileiro o instrumento estratégico que é o poder do Estado para a construção de uma alternativa nacional, e uma política simbólica, moralista, que aproveita os temores, os ressentimentos e as aspirações da nova vanguarda brasileira, os emergentes, para oferecer símbolos em vez de realidades práticas. E, de outro lado, o presidente Lula, que quer chamar os banqueiros para governar o país, distribuir as sobras aos pobres e permitir que a agricultura, a pecuária e a mineração continuem pagando as contas. Isso não é sério. Esse não é o futuro que o Brasil merece. Nós precisamos desse outro futuro com conteúdo estrutural. E esse futuro não precisa ser descrito num vocabulário estreito de esquerda. Ele é um futuro que tem... Ele é um projeto que tem que ter duas caras. Uma cara voltada para essa massa excluída, amorfa, hoje jogada na informalidade e na precarização, e que lhe oferece uma alternativa real, e outra cara voltada para essa vanguarda dos emergentes, grande parte dela é evangélica, que quer ser abordada como agentes a empoderar e não como beneficiários a cooptar. Esse é o projeto. Agora, mais uma etapa na minha reflexão em resposta à sua pergunta. Eu não gostaria que pensassem que isso significa que eu estou repudiando o contraste entre esquerda e direita. O que eu acho é que a forma contemporânea do contraste perdeu o seu significado. Como é que nós entendemos a diferença entre esquerda e direita? As esquerdas seriam aqueles que priorizam a igualdade dentro do arcabouço institucional existente. E a direita seriam aqueles que priorizam a liberdade dentro do mesmo arcabouço. Quer dizer, é a igualdade superficial contra a igualdade superficial. E o que é o superficial nesse contraste? É a aceitação das instituições econômicas e políticas existentes. A forma existente da democracia, a forma existente do mercado. É isso que nós temos como contraste entre esquerda e direita. E o que deve ser, o contraste entre esquerda e direita? Eu digo, esquerda são aqueles que julgam que todos nós, os homens e as mulheres comuns, a maioria, não uma elite de empreendedores, de gênios, de santos, de heróis, podem ascender a uma vida mais alta, com capacitações mais fortes, com âmbito maior, com intensidade. Ninguém deve ter que descer ao túmulo sem ter vivido intensamente. Essa é a ideia da esquerda. Não é a humanização da sociedade, é a divinização da humanidade, que cada pessoa possa viver de tal forma que morra só uma vez, e não muitas vezes à medida que envelhece. esse é o objetivo. A luta contra a desigualdade é subsidiária a esse objetivo maior, não é o verdadeiro objetivo. E qual é o método, qual é a prática que deve distinguir a esquerda? É transpor o horizonte das instituições existentes, é imaginar a sua substituição, não da forma mitológica que o marxismo pensou, como um sistema, o sistema capitalista substituído por outro que ninguém consegue descrever, o socialismo. É sempre fragmentária, porém cumulativa. Agora, por esse conceito da diferença de esquerda e direita, a grande maioria dos que se chamam hoje de esquerdistas são conservadores, são direita, porque, pelos dois critérios que eu mencionei, o social-liberalismo, a social-democracia, o que é que estão pregando? Estão pregando a aceitação das estruturas adocicadas pelas políticas compensatórias. A ideia central é dourar a pílula do modelo econômico. Eu não quero dourá-la, eu quero substituir essa pílula por um outro modelo. do modelo. Então, este projeto que eu descrevi, produtivista, capacitador, que combina a ação central com diversidade regional forte, que antecipa no presidencialismo plebiscitário o rumo da democracia de alta energia, é como se fosse um primeiro passo por essa verdadeira esquerda. Por isso, esse contraste que eu tracei não significa um repúdio do esquerdismo, mas significa a sua reinterpretação radical. Perfeito, magnífico. Professor, nós recebemos aqui o professor Pedro Serrano, que acaba de chegar, e eu vou pedir que ele componha aqui conosco, eu vou colocar uma cadeira aqui para eu sentar, ele senta ali. Não, 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 eu sento nessa. Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bem? Eu não vou tocar muito em assunto do Brasil, porque eu acho que a gente vai divergir um pouco agora, professor, prefiro discutir com o senhor depois da eleição. Mas o senhor está editando agora, está trazendo a nós uma obra muito interessante, um opúsculo, que trata da questão global. Antônio Negri, no começo dos anos 90, tratava a questão global, já rompendo com a ideia de imperialismo, rompendo com essa visão tradicional da esquerda, com a própria visão do que é proletariado, e passando a uma visão de um império e operada pelas máquinas estatais intensas dos Estados Unidos, etc. mais recentemente, o jurista Luíde Ferrajoli, por conta dos problemas que nós tivemos na pandemia, má distribuição das vacinas de forma injusta pelo mundo, esse problema da guerra da Ucrânia, uma série de outros problemas, ele propôs a ideia de uma constituição global, está propondo isso, lançou um livro sobre isso, etc. O senhor agora traz a ideia, vamos dizer, uma noção muito criativa, eu diria, muito intensa, de um governar o mundo sem um governo do mundo, ou seja, uma articulação entre as nações para produzir uma nova governabilidade mundial. Eu queria, fundamentalmente, que o senhor explicasse essa sua ideia para nós, e como o senhor vê como ficam as atuais instituições a isso, a ONU, etc. Muito obrigado. É muito simples. De fato, eu acabo de publicar aqui no Brasil, primeiro, a tradução de uma obra que ainda não foi publicada nos Estados Unidos, mas será nos próximos meses. É um panfleto, é um livrinho. E o tema desse livrinho é como o mundo pode se governar sem um governo mundial. é uma maneira de pensar como semelhante, de alguma forma, à maneira de Hugo Grosios, no início do século XIX, que pensou a organização do mundo em que os Estados nacionais passaram a ter primazia. e o que acontece é que os que abordam o problema da governança global, em geral, o abordam da perspectiva de um globalismo soft, de um globalismo suave, com uma afinidade implícita de um governo mundial. A grande maioria da humanidade não quer isso. Nós não queremos um império, nós não queremos os imperadores, os burocratas e os juristas desse governo mundial. Não existe uma forma natural de vida social. A humanidade desenvolve o seu potencial só se o desenvolver em direções divergentes. É por essa divergência que a humanidade se unifica e se constrói. Como é que vamos, então, resolver o problema da governança global? Do jeito que os internacionalistas escrevem, traçam planos mirabolantes para a governança do mundo, como no século XVIII os enciclopedistas propõem uma constituição para a Córsica ou para a Polônia, imaginam coisas desse tipo. A realidade mostra diferente. Só há uma forma de organização mundial que se mostrou factível na prática, que é a cooperação entre os Estados. A cooperação organizada por coalizões, às vezes, coalizões de propósito específico, coalizões regionais, como a União Europeia, e, às vezes, coalizões de Estados semelhantes no sentido de que têm funções semelhantes dentro do sistema geral dos Estados, como o G7, o G20, o movimento dos BRICS. Esse livrinho que eu publiquei agora trata de como, a partir dessa realidade prosaica, pedestre, das coalizões entre os Estados, nós pudemos começar a resolver o problema da governança global. E o aspecto mais difícil disso tem a ver com o controle do conflito armado entre as grandes potências. Como é que nós vamos evitar isso? E eu descrevo como, a partir de exemplos históricos do chamado conserto da Europa nos Tecos XIX, as potências médias, como o Brasil, se podem organizar para começar a adensar os vínculos entre os Estados e envolver as grandes potências dos Estados Unidos e da China nessa teia de compromissos recíprocos e garantias recíprocas de seus interesses vitais e segurança. E, dessa forma, aumentar a possibilidade dessa governança global sem governo mundial. Esse é o objetivo do panfleto. É o panfleto que, ao contrário de grande parte dos meus escritos, não tem nada de visionário. E começa dizendo ao abordar esse problema, o pensador precisa se precaver da vaidade. Em geral, nós queremos ser originais. Mas, nesse assunto em que está em jogo a sobrevivência da humanidade, nós temos que suprimir o desejo de originalidade. e a única coisa que nos pode motivar legitimamente é a solução do problema prático. É que, se nós desconsiderarmos a existência de uma governança hoje global, que opera por interesses, inclusive do mercado financeiro, que o senhor citou, nós não vamos ter a capacidade de compreender, me parece, que a construção de um governo no Brasil passa pela ideia de resistência. O governo Lula, nos seus dois primeiros mandatos, talvez a melhor forma de expressar o que foi a natureza desse governo foi um governo de resistência a essa governabilidade global. Quem resiste, não necessariamente guerreia, quem resiste, às vezes, tem que fazer concessões, mediações. Eu não consigo enxergar em Ciro Gomes o homem que não faria concessões com o mercado financeiro. E ele tem esse compromisso. E quem é que resiste? Olha, eu acho, eu vou discordar, eu vou me permitir discordar. O presidente Lula chamou os banqueiros para governar o país. Se for eleito novamente, novamente fará a mesma coisa e combinará o pobrismo com o financismo. O que nós tivemos no Brasil foi essa combinação do financismo fiscalista do pobrismo compensatório. Eu não quero esse futuro para o Brasil. E, na política exterior, o que é que nós tivemos? Nós tivemos uma política que tinha esse aspecto de independência, de resistência que o senhor abordou, mas que caía dentro de uma tradição latino-americana na política exterior. A tradição latino-americana é a seguinte, rende-se ao rentismo financeiro dentro do país e constrói uma cortina de fumaça de uma política retoricamente anti-americana independente para camuflar a rendição interna. O exemplo clássico é a política exterior do México. Então, nós, na política exterior, ocupamos o cenário com assuntos simbólicos. O Afeganistão, a Palestina, isso ou aquilo. O central é a reconstrução da nossa relação com a China e com os Estados Unidos e com a América do Sul. Nós temos que ter uma relação com as grandes potências que condicionem o nosso vínculo com eles à nossa qualificação produtiva. Isso que é central para o interesse brasileiro. Quais são as duas vozes que nós temos tido na política exterior no Brasil? Uma é a política exterior como sucursal da Fiesp. a política exterior é um bazar, é viajar o mundo para vender os nossos produtos. Essa é uma maneira tradicional de abordar a política exterior no Brasil. Não é sério, porque os grandes Estados resolvem os seus problemas comerciais de seus posicionamentos neopolíticos. A política exterior não é um ramo do comércio, é um ramo da política. A outra voz da política exterior no Brasil é a política exterior como uma sucursal da UNE. É para ser esse instrumento de compensação retórica da rendição interna. Eu descrevi há pouco. A política exterior não pode ser nada disso. Tem que ser uma coisa séria que trate dos interesses duradouros e profundos do país, o nosso projeto, e busque organizar o mundo que tenha mais espaço para nós. A grande sutileza do problema da política exterior de uma potência emergente como o Brasil é combinar a busca de um lugar melhor na ordem mundial existente com a revisão da ordem. Uma potência emergente como o Brasil é necessariamente uma potência revisionista que busca revisões da ordem. É isto que teria que estar no centro. A organização da América do Sul, a organização do movimento dos BRICS, onde nós temos grande margem de manobra para aumentar o nosso espaço, o nosso espaço de afirmação nacional e o nosso espaço para a construção desse projeto produtivista e capacitador que eu descrevia. O senhor largou o seu microfone? Parou por aí? Professor Marcos Pérez, sua pergunta. depois disso tudo é difícil até perguntar, mas é interessante como a divergência veio ao palco, mas eu não vou divertir, acho que as divergências empobreceriam o nosso debate aqui. Fico com a cabeça a mil aqui, a partir das palavras do professor Mangabeira, mas eu queria voltar a uma ideia que teria trazido logo no início do debate, mas acabei falando dos militares. O senhor é um defensor do empreendedorismo popular no Brasil já há bastante tempo. Sim. E, na minha percepção, Brasília é divorciada do povo brasileiro, não reconhece no povo brasileiro qualquer tipo de capacidade empreendedora. Os nossos burocratas querem ensinar o povo como ele deve se portar, querem educar o povo. Vejam, os nossos promotores querem governar o país no lugar do povo, porque o povo não é capaz de escolher os seus governantes, os promotores. É um cidadão que passou em um concurso público e se acha, a partir daí, ungido a governar o país. Não são só os promotores, os promotores, os auditores fiscais, os ministros do TCU, enfim, nós temos uma legião de burocratas que não confiam nessa capacidade empreendedora do povo brasileiro. Aí me parece que, na realidade brasileira, há uma dicotomia entre essa ideia do Estado grande, porém apropriado por essas burocracias, e a ideia de um povo ativo, de um povo participativo, de um povo ativo, inclusive, do ponto de vista econômico. Como que a gente resolve isso? Primeiro, qual é o drama essencial desses países, dessas sociedades contemporâneas, como o Brasil ou como os Estados Unidos? O drama essencial é que há, na maioria popular, aqui e lá, um enorme dinamismo, uma vitalidade transbordante, anárquica, quase cega. Essa é a característica, a mais importante do Brasil. É uma característica, também, de outra forma, dos Estados Unidos. E qual é a tragédia? A tragédia é que a maior parte dessa vitalidade se esvai em fumaça por falta de instrumentos e de oportunidades. Então, nós teríamos, o nosso projeto, só pode ser um, tem que ser o projeto de construir aqueles instrumentos. O que isso significa? na prática, é a reconstrução da economia de mercado, é construir um mercado que possa estar ao lado daquele emergente, daquela vitalidade que ameaça se perder por falta de instrumentos. e aí vem uma outra polêmica com a esquerda, a esquerda que vem dos séculos XIX. A esquerda elegeu por inimigo, inimiga, a pequena burguesia. e a pequena foi um desastre para a esquerda europeia, porque a pequena burguesia demonizada pela esquerda virou a base social dos movimentos de direita do século XX, do fascismo, do nazismo, inclusive. Hoje, no mundo, há mais pequenos burgueses, no sentido amplo, subjetivo, do que há proletários industriais. Qual é o horizonte comum da humanidade? A aspiração a uma modesta prosperidade e independência. O que quer a maioria no mundo? Não estou falando só do Brasil. Quer ter o seu pequeno negócio, a sua loja, o seu pedaço de terra, o seu mundo, o seu mundo econômico. Por falta de alternativas, o default, a forma default para atender a essa aspiração, acaba sendo a propriedade familiar isolada e arcaica, porque faltam outros meios. Então, o que teriam de fazer os progressistas, os esquerdistas, que eu descrevia antes? Não aqueles que estão dentro dessa taxonomia contemporânea, esquerda e direita. Teriam que vir ao encontro dessa aspiração da maioria da humanidade, que é mais pequeno-burguesa do que proletária na sua orientação subjetiva, e de lhe prover de outros meios, de meios mais amplos do que a propriedade familiar, isolada e arcaica, para realizar suas aspirações. Então, uma outra equipe de mercado que enfatize no seu primeiro passo as alianças entre o poder público e os pequenos empreendedores e que promova entre os pequenos empreendedores aquilo que poderíamos chamar a concorrência cooperativa, que são independentes, mas, ao mesmo tempo, fazem mutirão de muitos recursos para ganhar economias de escala. aí começamos a mudar a arquitetura jurídica e institucional da economia de mercado. Não é... Há três coisas que se podem fazer com uma economia de mercado. Uma é regulá-la. A segunda é compensar as desigualdades que ela gera retrospectivamente por políticas compensatórias de redistribuição, como querem os social-liberais e social-democratas. A terceira é muito mais importante. É mudar a arquitetura institucional e jurídica do mercado. É transformar o seu conteúdo jurídico e institucional. Aí, sim. Aí nós começamos a enraizar a oportunidade na forma da organização econômica e superar o abismo entre as vanguardas e as retaguardas. É isso que eu quero. E é isso que eu quero. E essa esquerda é capaz de dialogar com essa aspiração pequeno-burguesa, com as ambições dos emergentes. Ela não é estatista. Ela quer pôr o poder do Estado ao serviço da democratização radical, de oportunidades e de capacitações. O Brasil é um país capaz de fazer isso. É isso que é importante salientar. É um discurso... Eu estou falando aqui num discurso abstrato, elaborado, um discurso de elite. Mas tudo que eu estou dizendo pode ser traduzido numa linguagem que qualquer pessoa na rua pode entender. É isso que é o importante. Não há nada nessa proposta que não seja compreensível e simpática aos interesses da maioria. é nesse sentido a minha pergunta, a minha próxima pergunta, professor. A sua fala pressupõe uma reinvenção, uma ressignificação do sistema produtivo, uma democratização do sistema produtivo. E uma tarefa dos juristas também. Certamente. Porque são eles que teriam de pensar essas alternativas. Evidentemente. Nós tivemos no século XIX uma elite no país controlada pelas escolas de direito e pelos juristas. Foram substituídos pelos economistas, pelos planejadores. Os juristas viraram escribas dessa ditadura dos economistas. Agora, se nós imaginamos que a tarefa é a reconstrução institucional da democracia e do mercado, os juristas teriam que assumir essa tarefa de repensar as estruturas passo a passo, parte a parte. O que eu estou propondo é a política conduzida pelos juristas, não pelos juízes. Os juízes que estão instituindo no Brasil um Estado permanente de exceção, uma espécie de smithianismo do judiciário. É isso que nós estamos vendo, preocupar o vazio dessas alternativas institucionais. Perfeito, professor. E voltando à minha pergunta, a linha de raciocínio da minha pergunta é a seguinte. Essa redefinição, essa revolução de sentido dos sistemas produtivos, ela é antagônica com a ideia central do capitalismo, que é a multiplicação das taxas de lucro por meio da concentração econômica. Como é que nós vamos convencer o complexo militar industrial americano e a Faria Lima no Brasil a nos permitir fazer isso que, precisamente, o senhor propõe com o que eu concordo em número general? primeiro, eu não vou aceitar esse conceito de capitalismo, porque essa é uma das confusões que o marxismo implantou. Eu vou agora fazer um desvio para refletir um pouco sobre isso, porque o nosso vocabulário, o vocabulário em que debatemos os problemas contemporâneos, é um vocabulário que ainda utiliza as categorias das teorias sociais clássicas, como o marxismo, no mundo em que ninguém mais acredita nas premissas desses conceitos. A economia de mercado não tem uma forma singular, natural e necessária. Se há um feito do pensamento jurídico de meados do século XIX para o final do século XX, o seu maior feito é haver desconstruído a ideia de que o mercado tem uma forma natural e necessária. Nós pudemos começar a reconstruir as instituições que definem o mercado. E eu há pouco descrevia os passos dessa reconstrução numa sociedade como a brasileira. Agora vou lhe dar um exemplo de outra natureza. Olhe lá para o futuro distante. Não é para agora, mas imagine uma economia de mercado que seja organizada da seguinte forma. Os meios de produção, os recursos produtivos mais importantes, estão colocados em fundos autônomos, em trusts. Não são controlados pelo governo. São... É como se fosse um terceiro setor. e os agentes econômicos tomam emprestado desses fundos os meios de produção, capital líquido, as tecnologias. Ninguém controla de forma permanente os meios de produção. Os meios de produção são objetos de um leilão permanente. Eles são leiloados. e quem utiliza aqueles meios são quem pode assegurar aos fundos as melhores taxas de retorno. Isto sim, capitalismo, sem capitalistas. Isto é capitalismo? Não. É o derradeiro passo, o passo lá no futuro de uma reconstrução radical da economia de mercado. Nós não somos obrigados a imaginar que a economia de mercado tenha uma lógica permanente e intrínseca. Nós podemos mudar a sua lógica. E essa mudança é no interesse das aspirações pequeno-burguesas da maioria da humanidade, inclusive nos Estados Unidos. Então, quem é que nos está impedindo de fazer isso? são os bilionários americanos? Não, eu acho que quem está impedindo no fundo somos nós, são os nossos grilhões subjetivos sobre aquilo que é possível e acessível. Professor, deixa eu... Desculpe, Alfredo, por favor. O BNDES é um instrumento bastante poderoso no Brasil de promoção desse desenvolvimento. e que nós tivemos, aliás, voltando à questão dos governos do PT. Qual foi a política industrial do Brasil? A política industrial nesses governos pseudo-esquerdistas e pseudo-populares que nós tínhamos? Foi pegar o dinheiro do trabalhador reunido no FAT, que era financiado pelos encargos sobre a folha de salários, e dar de forma subsidiada a 20 grandes empresas e empresários que financiavam os partidos políticos. Essa era a política industrial. então, por exemplo, no mercado de carne, eu vi isso com meus olhos, pegavam o dinheiro de trabalhador brasileiro, organizavam um cartel, um oligopólio ou um monopólio, e chegavam lá no estado de Rondônia, por exemplo, e compravam os frigoríficos dessa classe empreendedora emergente com o único objetivo de fechá-los. Essa foi a política industrial do Brasil. Quer dizer, foi uma política que não foi apenas diferente dessa política democratizante que eu descrevia, é uma política que tinha por objetivo destruir qualquer possibilidade nessa alternativa produtivista nacional. Isso foi conduzido sob a égide de governos que se apresentavam ao país como de esquerda. É isso que nós tivemos e ninguém resistiu a isso no Brasil. Quem denunciava isso? Não só os de esquerda. É isso que deveria estar no centro do debate. Então, mas o BNDES pode ter essa política de promoção do capital menor, digamos assim, dessa... Eu adorei essa imagem da pequena burguesia. Na verdade, são pessoas que querem acender ainda a pequena burguesia. Exatamente. E não tem. sim, porque tudo está do lado dessa plutocracia em que perversamente essa combinação do fiscalismo financista, dos oligopólios subsidiados pelo Estado e do pobrismo. Vai dar as mobras aos pobres, vai ocupar os pequenas atividades e assim por diante. Isso não presta. Vamos jogar isso fora e vamos começar de novo um caminho completamente diferente. Isso sim, que seria a esquerda. Mas eu não usaria a categoria esquerda agora no debate brasileiro contemporâneo, porque só vai confundir. Eu tenho um complemento. Me permita, só fazer uma ponderação. independentemente do uso de uma terminologia marxista, o fato é que nós temos no Brasil 90% da riqueza nas mãos de 1% do povo. E não é de se imaginar que esse 1% concorde com uma visão democratizante dos meios de produção. Não, claro que não. Agora, esse 1% tem um problema que nós temos uma democracia falha, porém vibrante. e essa democracia pode ser surpreendida pelo voto. Essa ditadura da oligarquia rentista pode ser subvertida pelo voto popular. Nós não tivemos no Brasil a tentativa de instituir um parlamentarismo de araque, de arremedo, que significava isso. Duas vezes o povo brasileiro, na história recente do país, repeliu essa trama das elites brasileiras porque intuiu nela uma tentativa de confisco da soberania popular. Não é que o presidencialismo brasileiro que nós... O presidencialismo copiado dos americanos era um regime sem defeitos. Ela foi desenhada para inibir a transformação da sociedade pela política. Mas, transposta para uma sociedade desigual como o Brasil, ela resultou numa contradição. O presidente é eleito prometendo mundos e fundos às massas. E, depois, encontra no poder um sistema organizado, idealizado, para inibir a transformação pela perpetuação dos impasses. Agora, o que propõe, então, as oligarquias políticas do Brasil é a supressão do regime presidencial para não correr o risco de, a cada quatro anos, ser surpreendido por um outsider que ganha o poder numa marcha direta ao centro do poder e concentrar todo o poder dentro dessas oligarquias partidárias submissas às elites econômicas. Esse foi o plano. o povo brasileiro disse não. Duas vezes disse não e, agora, eles estão tentando fazer de qualquer jeito sem consultar a maioria. Qual é a solução, então, a curto prazo? A solução é manter a eleição direta do presidente, mas curá-lo de seu defeito maior, que é a vocação para a perpetuação de impasse. É possível fazer isso? Claro que é, por toda uma série de medidas alternativas. Por exemplo, dizer aqui, se há um impasse entre o presidente e o Congresso, qualquer um dos dois poderes políticos poderiam unilateralmente convocar eleições antecipadas para dirimir o impasse. Mas as eleições teriam que ser sempre bilaterais para os dois poderes, de tal modo que o poder que exercesse a prerrogativa constitucional de chamar as eleições antecipadas, teria que pagar o preço político de correr o risco eleitoral. Esse é um exemplo de como resolver o problema, se o objetivo é acelerar a política. Então, qual é a tarefa dos juristas em matéria de direito constitucional? É que é romper os falsos dilemas. Dilema número um, a premissa do pensamento constitucional conservador. Ou nós temos uma política institucional e fria, ou nós temos uma política calorosa, porém, anti-institucional. Quer dizer, no final das contas, temos que escolher entre Madison e Mussolini. Essa é a primeira premissa do pensamento constitucional conservador. falso, porque nós podemos ter uma política que é institucional e calorosa, ao mesmo tempo, redesenhando as regras sobre o vínculo entre dinheiro e política, democratizando o acesso aos meios de comunicação em massa, mudando as regras eleitorais e assim por diante. Segundo falso impasse, é dizer, ou nós permitimos uma ação concentrada decisiva do poder central e aí é uma espécie de caudilismo de ditadura ou nós fragmentamos o poder, como os americanos fizeram, e aí nós temos um impasse. Falso! Nós podemos dividir os poderes, ter mecanismos constitucionais para resolver os impasses. O objetivo deveria ser acelerar a política, aumentar a temperatura da política e acelerar o passo da política, de tal forma que nós pudéssemos dizer da política democrática o que Karl Popper, o que Karl Popper disse da ciência, que o seu objetivo é cometer os erros tão rapidamente quanto possível. E terceiro falso dilema é que há um contraste entre poder central e poder local, a devolução do poder a áreas específicas do país. Ou o poder vai para a União ou o poder vai para o município e os estados. Falso! Se nós organizarmos de forma correta os poderes compartilhados, comuns, dentro da federação, nós podemos combinar ação central forte com capacidade das regiões de divergirem do projeto nacional em áreas específicas e construírem contramodelos. Isto é que devem fazer esses juristas que eu estou propondo. Eles devem resolver os falsos dilemas, mostrando como os detalhes jurídicos são a solução para essas mistificações. Isto sim, isto é o que precisamos ter. Não é aquele estado de exceção permanente que os juízes estão organizando. É a alternativa institucional que cabe aos juristas articular assistindo aos cidadãos e não propondo salvar a maioria de seus supostos erros políticos. Pedro, professor, gostei muito da sua exposição. Inclusive, quando fala dessa exceção permanente criada pelo sistema de justiça, acho que o senhor captou essencialmente como tem funcionado o nosso sistema de justiça. Mas eu vou lhe perguntar como é que o senhor enxerga um problema que, para mim, é estrutural no Brasil, não é um problema secundário, e que imbrica com toda a problemática econômica, institucional, política do país. Os Estados Unidos sequestraram da África cerca de 400 mil negros, nós sequestramos 4 milhões. fomos o centro do escravismo do mundo de forma multissecular. É uma marca da nossa história, com reflexos na contemporaneidade. Você sabe que, na década de 1930, houve uma onda de constituições sociais na América Latina. Aqui, a Constituição de 1934 criou o primeiro direito social brasileiro, o direito à educação, no artigo 138 dela. E, na linha B desse artigo, está a eugenia como princípio da educação pública brasileira. Isso não é um problema normativo, é um problema de ser um sintoma de como foi o nosso processo de construção social. A ascensão à pequena burguesia que o senhor fala, em vez de ser posta para os negros, índios, indígenas, que já estavam aqui no nosso território, houve uma substituição desse contingente por ondas de imigração europeia no fim do século XIX e no correio do século XX. E isso, o funcionamento da nossa sociedade, que ainda é uma sociedade com fortes traços colonialistas. O senhor olha para o meio empresarial, é só branco. O senhor olha para os juízes, é só homem branco. O senhor olha para os oficiais generais, é só branco. Isso não é à toa. Quer dizer, não há no Brasil, efetivamente, a construção de um projeto de nação, de uma nação inclusiva. Sim, porque o Brasil não começou como nação, começou como um acampamento. Isso. é como um acampamento de aproveitamento. Depois virou uma nação, começou a virar uma nação. Eu acho que é muito difícil construir essa nova sociedade que o senhor pensa, me parece, sem a gente enfrentar de frente esse problema do racismo, dessa estrutura ideológica de dominação da nossa elite, de uma elite que é colonialista. E aí, a grande dificuldade é enfrentar esse problema sem repetir a maneira americana de enfrentá-lo, que é a divisão entre o problema de raça e o problema de classe. Nós não deveríamos repetir o exemplo americano, que separa raça e classe, trata o problema de raça como um problema anterior. exemplo, o chamado affirmative action, que promove supostamente os negros, mas que teve como o seu maior efeito a construção de uma burguesia negra, uma classe profissional e empresarial negra, inteiramente separada da maioria dos negros, que estão enchendo as cadeias americanas que estão na parte secundária do mercado de trabalho, quer dizer, é uma política que gera benefícios de uma forma inversamente proporcional à necessidade delas. Então, eu estou dando esse exemplo americano para que nós não repitamos os erros americanos da política identitária, que agora ameaça a união do povo brasileiro. Nós temos que enfrentar o problema racial, mas de uma forma que a mantenha vinculada com o problema de classe. E isso exige um outro conjunto de soluções, de ideias. Não tomar emprestado dos Estados Unidos, mas inventar a nossa maneira de enfrentar esse problema. Eu queria, só para não distanciar muito da minha pergunta, o senhor fez uma sugestão, aliás, muito interessante, para um impasse eventual entre executivo e legislativo. Isso é muito bacana, muito interessante. E seria muito curioso ver isso sendo feito no Brasil. E qual seria a solução para um impasse entre executivo e judiciário? Esse impasse que nós temos visto todos os dias no Brasil. É acabar com essa ideia de que os juízes são o poder supremo. Isso é o governo dos juízes. cabe a todos os poderes da República e a todos os cidadãos interpretar a coisa. E os juízes não têm o monopólio dessa interpretação. Isso é contra aquele estado de exceção permanente a que eu resistia. Juízes, voltando à sua tarefa jurisdicional, e não substituindo as maiorias políticas. Essa é um pouco a reclamação do presidente Bolsonaro em relação ao Supremo Tribunal Federal. Sim, eu compreendo. E isso eu entendi legítima. Legítima. Nesse ponto, legítima. Nós não queremos, nós não devemos ter o governo dos juízes no Brasil. O Brasil fica inventando uma forma de elitismo depois do outro. e o mais recente é este. Um juiz coloca na cabeça que isto é bom ou aquilo é bom. É uma série de coisas curiosas. O PT encheu o Supremo Tribunal de gente que vota em João Amoedo, mas que, ao mesmo tempo, acha que tem o direito de intervir na política brasileira dessa forma ou daquela. É um absurdo. Eles são para ficarem nos seus gabinetes interpretando as leis e não para serem os condutieres do povo brasileiro. É uma coisa inteiramente maluca. Bem, eu creio que o senhor tem razão. Os juízes como agentes do iluminismo, como se fala no Brasil, é um absurdo, porque é um agenciamento político que não deveria caber ao judiciário. Mas eu queria só observar algumas questões para dialogar. O senhor está dialogando com essa... Sim. Realmente, no Brasil, nós temos uma jabuticaba, vamos dizer assim. Sim. Porque nós fizemos uma junção do Judicial Review norte-americano com o controle de constitucionalidade das cortes europeias e surgiu uma disfunção aqui. Você tem um poder, que é o poder judiciário, a qual é atribuído o papel de anular ato dos outros poderes em abstrato, coisa que nos Estados Unidos não há. Nos Estados Unidos você tem um julgamento pela Suprema Corte que, pelo sistema de precedentes, considera inconstitucional e aí repercute no sistema. Na Europa, você tem a anulação do controle político de constitucionalidade, essa anulação em abstrato, mas ela é feita por uma corte constitucional que representa todos os poderes e que não é um dos poderes de Estado. Sim, exatamente. Então, realmente, você tem razão. Há essa disfunção no Brasil, mas não é um problema só brasileiro. a doutrina do diálogo hoje... Não, eu queria dizer o seguinte, isso tem que ser visto no pano de fundo de outro desvio mais geral, que eu poderia chamar o vaimarismo constitucional. As constituições do século XX, além de terem um repertório muito estreito de formas de organização do Estado, um repertório que nós devemos aliviar radicalmente, como eu propus, elas têm essa característica de terem prometido a salvação social, encer a constituição de direitos sociais e econômicos. Então, começaram a criar essas constituições com centenas de artigos prometendo felicidade, casa, educação, saúde, mas nenhum dos mecanismos institucionais para efetivar essas falsas promessas. E essa foi, isso é parte do pano de fundo desse schmittianismo dos juízes, nesse ambiente em que as constituições começaram a navegar. Napoleão Bonaparte havia recomendado que uma constituição fosse sempre breve e obscura, mas o único país que seguiu esse conselho foram os Estados Unidos. E os outros começaram a construir essa teia de promessas. Eu me lembro que o Vargas Yossa, esse conservador peruano que foi candidato, me comentou uma vez que quando ele foi candidato presidencial no Peru, ele andava no país e nas áreas amazônicas indígenas, estavam segurando cartazes dizendo queremos promessas. Isso são as constituições do século XX, são essas promessas que nós deveríamos substituir por alternativas institucionais. É a forma séria de tratar desse problema. Eu queria fazer um arremate, Marcos, se me permite. um dos seus colegas na ordidura do CLS, do Critical Legal Studies, o professor que escreveu na sua teoria de adjudicação, de adjudicatura, um livro interessantíssimo, em que ele, analisando as decisões da Suprema Corte americana, disse o seguinte, olha, numa sociedade tão heterogênea quanto a americana, a Suprema Corte tem o papel de travestir decisões políticas que não é possível tomar dentro do Legislativo ou mesmo no Executivo em decisões técnico-jurídicas. E ele enumera uma série de decisões que exemplificariam essa tese. Isso não é fazer política por meio da judicatura? E, para terminar a pergunta, existe judicatura que não faça política? A ideia que se promoveu no século XX, no pensamento jurídico, é que, no século XIX, havia um conceitualismo, um dedutivismo primitivo. Isto é a falsa representação do pensamento do século XIX. Na verdade, o cerne do pensamento jurídico clássico do século XIX era a ideia de que, qualquer forma de organização econômica ou social tinha um conteúdo jurídico predefinido. É a mesma ideia do marxismo. O marxismo é a ideia de que o regime é um sistema, o sistema tem um conteúdo predeterminado. Essa ideia do marxismo era também a ideia dos juristas conservadores do século XIX. Era uma ideia tipológica. Há um tipo de sociedade, todo tipo de sociedade é um pacote, o pacote tem um conteúdo intrínseco. Eles disseram que não, que isso era um dedutivismo, categorias abstratas e tal. É uma falsa ideia. Tem o século XX e tem essa ideia de que o direito é um sistema de princípios e políticos públicos que, então, inspiram a interpretação extensiva, construtiva de direitos. Então, não é uma série de acidentes institucionais, como nós sabemos que é. É um sistema, é uma aproximação a um sistema. E essa é uma forma de idealizar essa barganha social-liberal ou social-democrata de meados do século XX. foi a aureola que os juristas concederam. Então, aí tem Dworkin nos Estados Unidos e Alexi na Alemanha. Esses são os orientadores dos juristas brasileiros contemporâneos, na maioria, e desses juristas, desses juízes que estão organizando o estado de exceção permanente no Brasil em nome dessa idealização do direito. Isso é tudo parte do pano de fundo. Então, o que é que nós teremos que ter no direito? É uma interpreta teológica funcional, mas sem essa perversão de imaginar que o direito é um sistema ideal que confere essa aureola aos acidentes institucionais. Não é isso. Sim, tem toda a interpretação tem que ser guiada pela atribuição dos objetivos daquele pedaço de direito, mas não porque compõe um sistema, não há esse sistema. E, portanto, a interpretação tem que ser diferente da reorganização das leis. Não pode dizer que é o conceito popular de justiça, a agenda iluminista e assim por diante. Começa a corromper a construção popular do direito por uma série de invenções elitistas. É isso que ocorreu no século XX. Isso também faz parte do pano de fundo desta realidade que nós estamos criticando aqui. Professor, eu acho que o STF, vou divergindo, Pedro, devido ao respeito, meu querido, acho que o STF está longe de ser o nosso maior problema. sem dúvida. Pelo contrário. Não, não, não é. É um problema secundário. Por isso que eu estava falando agora nesse sentido. Os juristas promoveram essa ideia de que esse pensamento, essa idealização sistemática do direito é a onda do futuro. Ela não é a onda do futuro, ela é uma idealização do compromisso social-liberal e social-democrata. Ela é inimiga, ela não é a onda do futuro. Nós devemos rejeitar esse futuro e substituir essa idealização por uma série de mudanças estruturais fragmentárias. Nós precisamos de juristas e precisamos de juízes que vão nos ajudar a formular essas mudanças estruturais específicas e não substituí-las por essa cortina de fumaça que é a falsa onda do futuro que estão tentando impingir ao pensamento jurídico brasileiro. Essa é uma tarefa original do pensamento que teria que ser então aliada dessa verdadeira resistência popular, não da falsa resistência que é a combinação do fiscalismo financista é com pobreza. Eu concordo com isso, mas eu queria dizer que o Supremo, nesses últimos quatro anos, desempenhou um papel importante de resistência aos assaltos, digamos assim, do Poder Executivo contra a Constituição, que foram muito frequentes, muito frequentes. E o modo de agir do atual chefe do Poder Executivo é um modo de agir de que, enquanto ele não encontra freios, ele não recua. E o Supremo Tribunal Federal, não todo ele, e não ele em consenso, mas ele desempenhou em relação a esse papel mais ideal da Corte Suprema, a crítica que Pedro fez, que é muito apropriada, que a gente criou uma grande jabuticaba e isso gera problemas institucionais. um problema prático e imediato. Esses juízes de Corte Suprema, eles não são escolhidos no Olimpo, não são escolhidos por Deus, eles são escolhidos pelos presidentes. Então, e são esses, são os cupistas dos presidentes, são os aliados dos presidentes, são os equívocos dos presidentes. Os equívocos, principalmente. Então, não vamos idealizá-los e imaginar que eles podem ser a salvação. Eles são o futuro de compensação temporária, que tem a ver com o desacerto intertemporal. O poder muda em diferentes escalas e assim por diante. Essa não é a solução para nenhum país. A solução é repensar o seu futuro e mudar a composição do poder. Eleger um outro presidente, eleger um outro congresso, ter uma outra ideia do futuro nacional, esse é salvação. juízes não vão salvar qualquer povo, em qualquer lugar. Eu concordo, concordo, eu subscrevo essa frase. Um aspecto interessante do seu pensamento, professor, como tudo do seu pensamento, mas que é muito interessante, eu acho correto, mas que eu insisto que não é um problema do Brasil, que eu estava terminando a minha questão, é um problema hoje um pouco do mundo democrático, que é esse conchonalismo do pós-guerra, que estabelece esse poder, vamos dizer, do juiz ser uma espécie de também poder político moderador no ambiente social, através do controle de conchonalidade e outros instrumentos. Os canadenses falam que daí surge uma juristocracia, é o nome que eles usam, os alemães que há politização do direito ou juridização da política, cada um tem um nome, mas a realidade é que há uma questão que eu acho que se sobressai nesse debate, só deve saber, mais do que eu, procedurização, esse tipo de novos mecanismos do conchonalismo, mas a realidade é que eu acho que só toca num ponto fundamental que eu queria entender um pouco mais, é que se você expusesse para nós, que é, vamos dizer, um certo déficit de soberania popular, não só no Brasil, que é mais acentuado, mas existindo nas democracias contemporâneas. Sim, a longo prazo, o que eu quero? Eu quero as democracias que existem no mundo são todas democracias de baixa energia. O que eu sei, o que eu quero dizer de baixa energia? Elas são democracias que mantêm o nível de mobilização política, eu chamava temperatura da política baixa, nós teremos que substituir por democracias que combinam instituição com calor, com engajamento popular. Segundo, elas são democracias que, quando dividem o poder, perpetuam os impasses. Isso não foi um acidente da Constituição americana, esse era o objetivo. O objetivo era inibir a transformação da sociedade pela política. E, terceiro, elas são constituições que contrapõem e tratam como contraditórias a ação central forte e a devolução, a descentralização radical, quando são complementares e não contraditórias. Então, a consequência de uma democracia falha, fraca, é que ela dificulta as mudanças estruturais, as reformas estruturais, e fazem com que mudanças estruturais dependam de crises. Essa é a característica essencial de uma democracia fraca. Só há mudança quando há trauma. Por isso que, nos Estados Unidos, Roosevelt, por exemplo, tinha como seus aliados a maior guerra da história moderna e o maior colapso econômico da história moderna. E, mesmo assim, teve dificuldades, porque a Constituição americana foi organizada para dificultar qualquer transformação. A característica de uma democracia forte é que ela derruba o governo dos vivos pelos mortos, ela facilita as mudanças estruturais e ela diminui a dependência entre mudança estrutural e crise, econômica ou militar. Isso é o que nós teríamos que fazer. Quer dizer, a contrapartida à democratização radical do mercado é o aprofundamento da democracia. é a organização de uma democracia de alta energia. Mas eu me pergunto no Brasil qual é o primeiro passo para começar a andar nessa direção. É o que nós descrevíamos no início da nossa conversa. O Brasil precisa de um projeto produtivista e não de um projeto compensatório, precisa de uma educação capacitadora, precisa trazer as nossas grandes regiões à vida por uma política regional autônoma e vibrante e precisa aproveitar o elemento plebiscitário no presidencialismo como primeiro passo. Isso sim que é o horizonte. E essa sucessão presidencial confusa que nós estamos tendo seria, apesar de todas as suas limitações, uma oportunidade preciosa para descoordinar outro futuro nacional. E daí a explicação em resposta à sua pergunta por que apoia os cirurgiões. O senhor gostou? O senhor foi razoavelmente bem entrevistado? O senhor gostou da entrevista? Tem gostado? Vamos, então, pedir ao Pedro e ao Marco que eventualmente façam uma última pergunta e passar a palavra final para o professor? Primeiro, agradecer a possibilidade de participar desse início de noite aqui, num dia frio, abessa, em São Paulo, na companhia do professor Mangabeira, a primeira vez que estou pessoalmente ao lado dele, e com o Pedro, que conheço há muitos anos, não vou dizer quantos, porque nós somos muito jovens, não é, Pedro? E o Valfrido e todos os que nos acompanharam aqui. Então, é agradecer isso. Conta-se uma lenda, professor, que o Franklin Dedano Roosevelt uma vez recebeu os sindicalistas na Casa Branca e eles fizeram várias reivindicações a ele e tal, e ele, ao final da reunião, disse, olha, eu concordo com tudo que vocês disseram, agora saiam daqui e me obriguem a fazê-lo. Me parece que os governantes brasileiros, nessa ideia de que o Estado substitui a sociedade, eles não têm essa postura. Eles falam, deixa que eu faço, eu prometo, deixa que eu faço. E acho que a grande mensagem que o senhor nos passa hoje, pelo menos que eu levo para casa, é que nós precisamos mesmo dessa cidadania ativa, dessa cidadania que força os poderes a se dobrar à vontade popular. Eu não sei se o Ciro Gomes é esse caminho, mas também, isso é um mero detalhe, é um mero detalhe. professor, eu vou lhe dizer com franqueza o que eu acho do Ciro Gomes, não do senhor. O Ciro, o que eu acho do Ciro Gomes, não do senhor. O Ciro, é o jeito que eu sempre admirei muito, acho, um dos grandes quadros que o país tem. Tem um programa de país, eu li com atenção, muito interessante, acho que um grande programa de país. Tanto que, na última eleição presidencial, no primeiro turno, eu não me posicionei, porque estava esperando ver se era o Ciro ou se era o Fernando Haddad que chegava mais à frente e achava que eram ambas, vamos dizer, posições bem de acordo com o que eu acredito que seria o bom do país. Gente que pensa como eu ficou muito magoada com o Ciro quando ele foi para Paris e deixou o fascismo tomar conta desse país. E hoje nós temos uma outra tarefa, professor, que é precedente de tudo isso, para a gente ter esse grande país que só pensa. Nós precisamos tirar Bolsonaro do poder e fazer essa parte da nossa elite, que é profundamente autoritária e totalitária, sofrer uma derrota nessas eleições. Isso virou uma... É um retrocesso no país. Nós não estamos mais em 2002. Mas a elite está apoiando o Bolsonaro? Uma parte significativa, sim. Muito. Eu creio que sim. Elite no Brasil passa pelo racismo, passa por certos aspectos ideológicos. Não é só econômica. Uma visão economicista da realidade brasileira leva a não compreender o país. O politismo financeiro está procurando os seus candidatos. Onde a Seara? Não, não é muito assim. Ele está dividido, digamos, pelo menos. Mas, de qualquer forma, eu creio que nós temos esse problema. Bolsonaro é um sujeito nefasto para o país. quem vive aqui sabe disso, sabe o quanto que ele custa para a gente ter um governo hoje capitaneado por ele. Nós precisamos tirá-lo. Eu só espero que o Ciro Gomes não repita e não vá para Paris agora, porque daí a gente vai ficar chateado com ele mais profundamente. Não, mas aí o senhor deveria se perguntar por que o país acabou nas mãos de Bolsonaro. Eu acho que a sua narrativa está incompleta, porque tem que explicar por que a maioria, a maioria popular optou decisivamente na eleição de 2008 contra a vota do PT. O fator essencial naquela eleição foi o antipetismo. Tem que perguntar. Bolsonaro é contra os Estados Unidos. Há um vácuo e o populismo de direita entra nesse vácuo. Agora, e não tem solução para o vácuo. Agora, por que é o vácuo? É porque o anterior falhou, fracassou. Mas, sem dúvida alguma, houve muitas falhas mesmo. Mas eu só queria acrescentar a sua análise. Não, não é um detalhe, professor, houve erro mesmo. Mas, por outro lado, o principal candidato do petismo, que era Lula, foi impedido de participar por um processo fraudulento, como hoje, inclusive, reconhecido pela ONU. Então, nós não tivemos uma democracia plena em 2018, porque um dos principais candidatos, que a pesquisa, inclusive, apontava como potencial vencedor, foi impedido, de forma fraudulenta e autoritária, de participar por essa força de exceção que o senhor falou que habita o judiciário. O maior exemplo dessa força de exceção foi a Lava Jato, que, como é que seria o enfrentamento desse antipetismo com o Lula, porque nos impediram de saber. Agora, nós temos. E eu queria, quero ver, não é o passado, eu quero ver como é que o Ciro Gomes vai se comportar aqui no Brasil. Se ele, segundo turno, for para Paris, eu posso lhe garantir que ele vai ter um grande problema de se viabilizar no futuro, porque vai ter grandes contingentes progressistas na sociedade que têm esses defeitos todos que o senhor falou. Não, sem dúvida. Se for um segundo turno, novamente, eu espero que ele não vá para Paris, é só isso. Professor, suas palavras finais foram magníficas sem ter visto. O senhor deu uma aula. O senhor se afirma, a cada fala, um dos grandes brasileiros da história do Brasil. E não é nenhum elogio falso, vazio. O senhor pensa esse país e pensa direito, pensa, a teoria social, como poucos pensaram no século XX e no século XXI. E eu quero parabenizá-lo. Tem mais um a fazer esse elogio dentre tantos. Queria ouvi-lo, ouvir suas palavras finais e agradecer mais uma vez pela sua presença. Não tenho reflexões finais, eu só faço uma observação psicológica. Há muita desesperança no Brasil. E nós temos que passar pela desilusão da desilusão. E o equívoco comum que as pessoas fazem é que imaginam que a esperança tenha que ser a causa da ação. Mas não é assim. A esperança é, sobretudo, a consequência da ação. Então, ninguém precisa ser esperançoso para agir. Nós agimos por razões diferentes, indignação, ódio, ambições, seja o que for. Mas na ação descobrimos o possível, a possibilidade. A esperança é a consequência da ação. E é o que eu recomendo aos meus concidadãos. Agirem, intelectualmente, praticamente, para poderem ser esperançosos. Muito obrigado à presença de vocês. Uma boa noite e agasalhem-se.